Divulgado um vídeo em que o novo líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawar, elogia os protestos contra o regime sírio de Bashar al-Assad e acusa os americanos de buscarem mudança em defesa dos interesses de Israel. Vocês estão ensinando lições para o agressor, o opressor, o traidor, o desleal e levantando-se contra a sua opressão, corrupção e submissão à arrogância global. Washington quer derrubar o governo sírio e substituí-lo por outro regime que dissipa a Revolução e a Jihad, que siga os Estados Unidos e cuide dos interesses de Israel, dando à nação liberdade superficial. O site americano Intelligence Group diz que o vídeo foi publicado em fóruns de extremistas.